Nem liga, se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, meu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu ela é bonita Desculpe minha lombra, meu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso O que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Seu janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Produce a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu ela é bonita Desculpe minha lombra Produce a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu ela é bonita Estúpido até passei Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei o que quero Pouco atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganho o mundo E depois o V12 amarelo Viva seu sonho Foda essa insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente Dessa longa vida cigana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Minha lombra de uns anos Fim de semana Carreta tripulada Fima muda de cena Incerto de perder no jogo Quando na manja se ganha Seu banco de trás vira rei Seu já repeti várias vezes Esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Produce a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o negro Desculpe minha lombra E aí E aí E aí